Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo na paz? Espero que tudo esteja correndo bem. Gente, eu fui caminhar hoje e nas minhas caminhadas, sempre que eu encontro alguma muda de abóbora ou de tomate, eu trago pra casa, né? Porque às vezes tá na beira da rua e ali onde ela está, ela não vai ter sucesso algum. Então, o tomate, por exemplo, quando ele começa a ficar grandinho, as crianças que passam, apanham pra desperdiçar, pra jogar um no outro, que a gente vê muito isso. Então, eles não chegam a amadurecer e ninguém aproveitar. Então, o que eu faço? Quando eu encontro assim, eu sempre trago. Então, todos os meus tomates, abóboras que eu tenho em casa, é de mudinha que eu encontrei na beira da rua. Os tomates, eu acredito que, tanto são mudas de entulho, de quintal, né? As pessoas limpam o quintal, põem na beira pra prefeitura levar embora. Mas, como não é cimentado, aquele entulho acaba apodrecendo e virando adubo e as sementes que estão ali acabam brotando. E a abóbora também é a mesma coisa, é resultado de capina, de horta, né? As pessoas jogam o punho na beira da rua e acaba nascendo. E o tomate também, passarinhos, né? Os pássaros comem e acabam deixando as fezes, né? Deixar cair e quando cai em cima de uma terra, areia, o tomate, ele nasce em qualquer lugar, né? Areia, terra, terra vermelha, beira de calçada, ele nasce fácil o tomate. Então, eles também dão resultado rápido também. Gente, essas abóboras aqui, essas morangas, também é o mesmo caso, né? São mudas que eu colhi na beira de rua. Na verdade, quando eu trago assim, quando eu trouxe essa aqui, eu nem sei que tipo de abóbora vai ser, né? Não tenho a menor ideia. Então, essas morangas eu colhi uns dias atrás. Inclusive, elas estavam penduradas numa árvore que a gente nem tinha visto, né? Só que quando a gente vê uma, acaba achando outras, né? Então, eu já colhi, vou esperar ela acabar de amadurecer em casa, né? Fora do pé. Aqui, ó. Então, já está começando a secar. Quando esse talo aqui, né? Engar que chamam, né? Muitas pessoas chamam de engar. Quando ele seca, significa que ela está madura. Esta aqui, gente, foi a maior que nós colhemos. Mas, infelizmente, ela não vai prestar, não. Porque quando ela caiu, quando foi apanhar, ela caiu. Embaixo, tem um riozinho. E ela, no cair dentro d'água, ela deve ter caído alguma pedra, alguma coisa assim, um toco, alguma coisa. E ela fez ferimento, né? Aqui, ó. Ela fez ferimento. E, nesse ferimento, ela começa a apodrecer. Então, essa aqui, infelizmente, vai para a compostagem. Então, eu vou aproveitar três. E essa aqui, não. Gente, essa aqui também é a abobrinha que eu apanhei ontem. De muda, né? Que eu trago também. Nem sabia que era esse formato, né? Já tive várias abóboras ultimamente. Mas, então, eu nunca sei qual tipo, qualidade da abóbora que vai surgir. Certo, gente? Então, eu vou deixar essas mudas dentro de uma facilinha com água. Porque eu andei com elas mais ou menos 40 minutos no sol. Até que elas não sentiram muito. E, ó. Elas estão bem verdinhas, né? Eu procurei tirar com a terra. E a abóbora não teve jeito. Eu trouxe um pouco de terra da onde ela estava. Mas, a raiz mesmo está exposta. Não está na terra, não. Certo, gente? Então, era só isso que eu queria mostrar. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê seu like. Compartilhe, comente. Certo? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus.